Bom dia, flores do meu dia! Estou aqui na Zona Cerealista de São Paulo. Não vou fazer tour, porque já tem tour aí no canal. Eu só vim aqui na Empora da Terra, que é a loja que eu sempre compro, né? Vou deixar o endereço aqui pra vocês, porque aí fica mais fácil. Vocês vão me perguntar, já vou deixar o endereço. E aí eu vim repor as castanhas. Mami está ali, ó. Tá vendo? Já tá comprando as coisinhas dela. E a gente veio passear. Pegar um sábado pra passear nas duas. Passeio de mulherzinha. E é claro que eu vou compartilhar com vocês. Então eu vou gravar um vlog aí do meu fim de semana. E eu tô aqui, gente. O que eu comprar, eu vou mostrar pra vocês. Eu vou mostrar pra vocês assim por cima, só pra vocês verem mais ou menos. Quem não assistiu o outro vídeo, mas quem quiser assistir, eu vou deixar o linkadinho aí pra vocês, tá? Ó, gente. Já fiz tour dessa loja. Já mostrei no outro vídeo, mas ó, tá vendo? Dá pra vocês comprarem tudo natural aqui, ó. Tá vendo? Aí aqui tem as castanhas. Tá vendo? Aí eu compro e já faço os meus mix. Ali tem os temperos, ó. Aí dá pra você comprar de pouquinho, sabe? 100 gramas. Ah, eu só quero 2 reais, sabe assim? Dá pra colocar, ó. Aí aqui tem os banana chips. Essas coisas assim, né? Tem damasco, que eu adoro. Ameixa. Tem tudo, tá vendo? Eu vou comprar aqui. Ó, os remédios naturais, ó. Fala um baixinho, que eu tô com vergonha, né, gente? Ninguém merece. Tá vendo? E eu vou comprar, depois eu falo com vocês. O ser humano vem no Brás, ó. Fica doidinho. Muito legal essa loja, gente. As peças 10 reais, 20 reais. Muito legal. Vou deixar aí embaixo pra vocês. É aqui na Valtier. Qual que é o número aqui, amor? Você sabe? 245, da Valtier. O atendimento é excelente e os preços nem se fala. Ai, que lindo, mãe. Uau. Olha que show. Bom, gente, já estamos aqui com o bucho cheio, né, velho? Ai, que coisa linda. E aí eu vou indicar o lugar pra vocês que eu comi. Aqui na Valtier. Porque às vezes você vem no centro, você só come lanche, lanche, lanche. E não é bom. Então eu comi uma comidinha super barata. 13 reais, caseira, deliciosa. Ó. Vou falar pra vocês o endereço de almoço, ó. Rua Valtier, número 53. Galeria A1, tá? Ah, então se vocês vierem aqui no Brás, fica aqui na Valtier, ó. Viu? É no fim da galeria aqui, mas pode entrar sem medo, tudo limpinho, ó. Comida caseira. Então eu tenho que fazer, né, e dar a dica. Então eu dico pra vocês esse lugarzinho. Porque às vezes você vem no Brás e sabe onde comer, vem comer aqui, tá bom? Agora eu vim comprar roupa pro marido, né, gente? Porque nós é assim. Nós compra a roupa aqui mesmo, porque nós... É assim, entendeu? Aí eu entrei aqui numa galeria, que eu já vou passar pra vocês o endereço. Peraí que o marido tá ligando. Peraí. E a Karina. Depois eu atendo. E aí eu vim pegar, olha que bonita, gente, polo de primeira linha. Com essa lindeza aqui. Fala pra mim endereço, Instagram, fala tudo. Coelho Confecções, Rua Monsenhor de Andrade, Shopping Cristal, 967. Arrasou, gente. Ó, aí minha mãe tá levando umas camisetas pro meu pai. Camiseta básica. Camiseta básica, assim, ó. E eu tô levando polo pro Cleiton, que ele gosta mais de polo. Mas aí se chegar em casa eu mostro pra vocês direitinho. Qualquer coisa eu deixo o endereço aí embaixo. Pra vocês virem comprar aqui. Porque, ó, tecido bom, viu? Tecido bom mesmo. Show. Né, meu lindo? Isso mesmo. Só vim aqui conferir as novidades. Arrasante. É pra seguir o Instagram deles, hein, gente? Bom dia, flores do dia. Hoje é domingo. A pessoa pulou do sábado à tarde pro domingo e nem falou nada, né? Mas, ó, gente, é que eu cheguei lá do braço tão cansada, tão cansada, que aí eu tomei um banho, deitei na cama, capotei. Acordei. Também com a pensação eu já acordei super cedo. Acordei seis e meia, já arrumei os cabelos. Ó, já passei uma chapinha. Depois eu vou mostrar pra vocês o creme que eu hidratei meu cabelo. Vem cá, filha. Tarina também, já acordou cedinho comigo. Ó, já aproveitei e já lavei o cabelinho dela. E já hidratei, ó. Tá aqui, parecendo uma lona, filha, com dois coquinhos na cabeça. E é isso, gente. Vou mostrar pra vocês, vou continuar esse vlog. Daqui a pouquinho eu vou na feira, que eu preciso comprar umas verduras e uns temperos. E é isso, vem passar o domingo aí com a gente. Mais tarde eu vou mostrar pra vocês o que eu comprei na zona cerealista. E as meia dúzia de coisas que eu comprei lá no Brás, porque na realidade, gente, eu fui pra acompanhar a minha mãe. Né, ela que queria comprar e eu não deixo minha mãe sair sozinha. Então toda vez que ela quer ir pra algum lugar assim, eu faço questão de me programar pra ir com ela. Pra poder acompanhar. E aí, né, fatalmente a gente acaba comprando alguma coisinha. Mas é pouca coisa, daqui a pouquinho eu mostro pra vocês, tá bom? E vamos começar aí o nosso domingo. Gente, que calor é esse? Meu Deus do céu, a mão tá acabando. Acabei de chegar na feira. E aí, eu vou mostrar pra vocês o que eu trouxe da feira. Mas primeiro eu vou mostrar pra vocês o que eu trouxe lá da zona cerealista. Que eu vou mostrar, vou pôr nos vidros. Aí depois eu ponho aqui, minha cozinha é enorme, né? Cabe tudo, né? Então, só que não, né? Então eu vou mostrar primeiro a da zona cerealista. Depois eu pego as coisas da feira e ponho aqui e mostro pra vocês o que eu comprei na feira. Pra, enfim, pra vocês saberem. Se você gosta de saber, né? Eu gosto de mostrar. Então é isso, tá? Então deixa eu já mostrar aqui pra vocês a zona cerealista. Ó, gente, lá na zona cerealista, eu fui só repor, né? As coisas que eu tô acostumada a comer. Eu sempre vou nessa loja em pório da terra, tá? Deixa eu ver qual que é o endereço dele aqui. É a rua Assunção, só número 77. Então eu comprei sal rosa. O quilo tava R$4,25. Eu comprei R$3,80. Foi só pra repor, né? Que ainda tem. Comprei castanha. Dessas inteiras assim, tá vendo? Foi R$21,45. O quilo R$34,60. Comprei nozes. O quilo R$42,60. Paguei R$15,00. Né? Foi aqui, não sei. R$352,00. Comprei uva passa. O quilo R$14,25. Eu comprei R$4,82. Eu vi bastante também, tá vendo? Ameixa preta sem caroço. O quilo R$14,60. R$8,16. E comprei um açúcar demerara orgânico. Que é o único açúcar que a gente tá usando aqui em casa. E ele dura, viu, gente? Dura bastante. Eu gosto bastante dele. Então foram essas as comprinhas que eu fiz lá na zona cerealista. Agora eu vou trazer as coisas que eu comprei aqui na feira. E mais tarde eu vou mostrar pra vocês as mínimas coisas que eu comprei lá no braço com a minha mãe, tá bom? Bom, gente. Aqui o que eu comprei na feira. Só a reposição da semana, né? E aí, conforme for precisando, eu vou comprando mais. Eu comprei essas duas verdurinhas aqui. Se eu não me engano, foi R$2,00. R$2,00 cada uma. Comprei um pedaço de melancia. Porque só eu que como. Aí comprei os temperos, né? Comprei colorau. Comprei shui shui. E comprei Ana Maria. Que eu tava sem. Um abacaxi pérola. Eu gosto dele assim. Lá vende cortadinho. Mas eu gosto da cor. Eu acho bonito. E comprei banana da terra. Meia dúzia. Que é a que eu mais gosto. Comprei ameixa. Uva. Um tubo de uva. Pera. Abobrinha. E mandioquinha. Só isso que eu comprei, gente. E... É. Eu tô olhando aqui dos lados. Pra ver se acha alguma coisa. É só isso mesmo que eu comprei. Agora eu vou fazer um mousse de maracujá. Porque a gente vai almoçar lá na minha mãe. Ela comprou peixe. E as crianças não comem. Então pra eles eu vou fazer um nhoque, né? Que eu já tenho pronto. Só vou fazer o molho. E um mousse de maracujá. Pra sobremesa. E vamos almoçar lá. Vamos a juntar e fazer um almoço comunitário. Então vamos comigo. Esqueci de mostrar pra vocês como que ficam aqui os vidros. Olha que bonito, gente. Eu coloco nessa bandeja aqui em cima da bancada. Aí as nozes ficaram aqui, ó. A castanha. Aí aqui ficou a uva pasta. Que eu gosto... Geralmente eu faço um mix, tá? Eu misturo as três. Só que da outra vez... Eu demorei pra comer um pouquinho. Eu achei que deu uma murchada. Sei lá. Então eu vou deixar tudo separadinho. Quando eu quiser eu pego um pouquinho de cada. E aqui a ameixa que eu uso pra comer quando eu tô com vontade de comer. Eu compro também damasco. Só que dessa vez eu não quis, não. Então eu comprei só a ameixa. E aqui ficou tão lindo, ó. Fica aqui no balcão, ó. Fica maravilhoso, né? Agora bora fazer o mousse de maracujá pra almoço pra dar tempo. Bom, gente. O mousse já tá pronto. Eu fiz bem simples, tá, gente? Eu usei uma lata de creme de leite, uma lata de leite prensado e quase uma lata cheia desse suco maguari aqui, ó. Concentrado de maracujá. Não chegou a ser uma lata cheia, mas foi quase. Fica com os dois dedinhos. Aí bate tudo no liquidificador, ó. Tá bem consistente. Agora eu vou colocar pra gelar. Bom, gente. Já preparei aqui o nhoque, né? Já coloquei o molho. Já coloquei mussarela aqui em cima. Agora eu vou colocar pra assar um pouquinho. Que é daquele já pré-pronto, né? Deixa eu aquecer. E vamos almoçar. Ó, gente. Agora eu vou mostrar pra vocês as coisinhas que eu comprei lá no Brás. Tá vendo? Olha o tanto de compra, gente. Só que não, né? Deixa eu ver aqui. Ó. Eu comprei duas blusinhas, assim, dessa abertinha, ó. Achei bem legal, olha. Ela tem o forrinho embaixo. Ela aí é abertinha. Tá vendo? Essa foi R$ 9,90. Aí eu peguei uma amarela e uma azul. Porque eu sou dessas, tá? Se eu gosto de uma coisa, eu repito. Aí comprei três calças dessa estampadinha. Que é daquela tipo pantacur. É... Só que ela é mais compridinha. Então acho que ela não chega a ser pantacur, não. Mas ela é aquele estilo mais larguinho, tá vendo, ó? Aí eu peguei uma dessa estampa. Uma com azul. E essa com rosinha. Inclusive, essa blusinha foi pra usar com ela, tá vendo? Cada calça foi R$ 20,00. Aí, por último, eu tava saindo, inclusive, já falei da loja aí no vídeo, tá, gente? Então, o endereço eu já falei aí no vídeo. É só voltar um pouquinho. Aí eu peguei essa blusinha aqui quando eu tava saindo. Porque eu achei ela linda, ó. Dá pra usar com várias cores, ó. Eu já imaginei logo com uma calça azul marinho. Vai ficar bem bonita, né? E essa foi R$ 20,00. E pra finalizar as minhas enormes compras, só que não. Eu comprei um saquinho de calcinha pra Karina. Vem seis calcinhas. Eu paguei R$ 10,00. Então essas foram as minhas compras lá no Brás. Ah, não. Eu comprei também... Só que ele já guardou. Eu comprei três camisetas polos pro Cleiton e uma pro Caio. Então, foram essas comprinhas que eu fiz lá no Brás ontem com a minha mãe. Ela comprou um monte de coisa, mas ela já guardou. Então não tem como mostrar pra vocês. Mas foi basicamente blusinhas assim de R$ 10,00, R$ 15,00. Bom, deixa eu vir aqui pra falar com vocês. Bom, gente, já almoçamos. Né? Agora é duas e pouco da tarde. Então eu vou descansar um pouquinho. Porque daqui a pouco a gente vai pra igreja. Com calor. Vou ligar o ventilador ali e vou deitar um pouquinho e descansar. E aí na hora que eu estiver me arrumando pra ir pra igreja, se eu conseguir a tempo, eu mostro pra vocês me arrumando, tá bom? Bom, gente, já estou pronta pra ir pra igreja. Fiz uma make bem... Bem suave. Coloquei esse botão nude. Lindão. Aqui o look, ó. Mas lá no Instagram vai ter foto do look completo. Então segue lá. Acompanha lá que vocês vão ver a foto direitinho. Mas foi a blusa que eu mostrei pra vocês, ó. A calça. E coloquei essa sandália aqui, ó. Tá vendo? Ficou bem legal, bem confortável, bem verão. E bora pro culto. Porque, bênção, eu entendo que é um ato de poder oferecer um benefício a alguém. Ou simplesmente falar bem de alguém. E ainda, também, podemos dizer que abençoar é quando você profere palavras boas para a vida de alguém. Então, queridos, eu entendo que todos nós, todos, já nascemos abençoados. Já nascemos de posse de bênção, para viver bênção. Por quê? Porque, Gênesis 12, diz assim o verso 1, 2 e 3. Ora, o Senhor disse a Abraão, sai-te da tua terra, da tua parentela, da casa de teu pai, para a terra que eu te mostrarei. E far-te-ei uma grande nação, e abençoar-te-ei. E agradecerei o teu nome, e tu serás uma bênção. Abençoarei os que te abençoares, amaldiçoarei os que te amaldiçoarem. E em ti serão benditas ou abençoadas todas as famílias da terra. Somos descendentes em Abraão, então, logo, já somos abençoados. Em Abraão, somos abençoados. Então, queridos, também precisamos entender que, muitas das vezes, por sermos abençoados, a gente costuma confundir provação com circunstância. E a gente precisa entender que provação é diferente de circunstância, porque você já é abençoado. Circunstância é da tua crente e da tua não-crente. Ou seja, um não-crente fica enfermo? Fica. Um não-crente pode adquirir um câncer e virar óbito? Pode. Um crente também pode. Um não-crente fica desempregado? Fica. Um crente também fica. Um não-crente pode estar em um bar, algum estabelecimento, sair, deparar numa bala perdida e morrer? Ótimo. Um crente também. Um não-crente tem problema no casamento? Tem o crente também. E a gente entende que a Bíblia diz que Deus é justo e o salvaceu para todos. Então, logo, entendo que isso é circunstância, isso não é provação. Um desemprego, um desemprego, uma enfermidade. Isso não é provação, isso é circunstância. É nada a crente e a não-crente. Só que é essa circunstância que Deus usa para te trazer para perto na oração do Jesus. Para a busca dele, para ele te abençoar. Para a bênção dele te acompanhar. Aleluia. Socorro terrestre, então, socorro celeste. É todo o homem que não tem jeito, ele que não é sem jeito. Eu chego e dou jeito, porque eu... Eu sou o jeito, ele é o dono do milagre. Você está aqui, e está, e esta noite, dizeram... Ei, se prepara. 2019, será ano de surpresa. Loureiro estará o impossível na sua vida. Você precisa e feliz. Se você vier e vai rolar do que é só. Quando você crê, hoje ele revela a tua força. Hoje ele revela a tua fé. E vale adoro a mamãe Ele é um milagre na sua vida Quem quer é bante a mão E adore